Até agora não obtivemos resposta. Ainda estudantes, mas outras contas, há cada vez menos alunos com empréstimos bancários garantidos pelo Estado para estudar na Universidade. Chegaram a ser 4.500 no ano letivo de 2010-2011. No ano passado ficaram-se pelos 2.000 e este ano, até dezembro, não chegavam aos 1.400, apesar de poderem surgir mais até ao final do ano letivo. O Presidente da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua que gera estes fundos admite que é preciso reformular o projeto. José Fernando Figueiredo recorda que o Estado cortou para metade as garantias que dá em caso de incumprimento e os próprios bancos têm cada vez menos interesse em dar um crédito com juros, que são muito baixos. Os bancos perdem dinheiro nestas operações, literalmente, não há outra forma de dizer isto. É uma matéria que nós, sistema de garantia mútua, enquanto entidade que gera linha, também temos naturalmente vindo a refletir com o Governo e com a banca e é no sentido de que provavelmente a quanto de prazo vamos ter que federicar algum ajustamento, porque se não corremos o risco, digamos assim, ainda ali ia se tornar pouquíssimo atrativa, não para os estudantes, mas para os financiadores, porque, quer dizer, repara, o banco que está a cobrar 0,5%, o Estado empresta de dinheiro a 8%, quer dizer, penso que não precisa dizer mais nada, não é? O responsável pela sociedade que gera estes empréstimos, os estudantes admite que com a crise a procura dos alunos até pode ser maior, mas o problema é que os bancos e o Estado não têm dinheiro disponível para emprestar. Perante cada vez maiores restrições ao crédito com juros baixos, garantidos pelo Estado, há cada vez mais estudantes a recorrer a empréstimos normais, com juros muito mais altos. Quem o diz é o Presidente da Associação Académica de Lisboa, que sublinha que é, por princípio, contra todos os tipos de empréstimo. A solução, defende, é aumentar as bolsas. Carlos Veiga conta, ainda assim, que a restrição ao crédito bonificado leva cada vez mais estudantes para os empréstimos sem qualquer benefício. Os fiadores são, com frequência, os pais. Com as casas, com duas, com as hipotecas das casas, dão como garantia saldos bancários familiares, de terceiro, quarto, quinto grau, de amigos. Infelizmente, o que se tem verificado é que os estudantes são empurrados constantemente para fazer empréstimos para estarem em si no superior. Esses empréstimos de garantia, que o Estado é fiador, que o Estado tem uma garantia pecuniária aos bancos, são uma pequena face da realidade. A realidade é que, de facto, há muitos estudantes a pedirem empréstimos bancários. A Associação Académica de Lisboa sublinha, no entanto, que o problema não está na falta de empréstimos para estudantes com juros baixos, antes na escassez de apoios sociais. Se o aumento de bolsas, se o Estado cumprisse o seu dever, nós não estaríamos a falar de empréstimos. Se os empréstimos subiram, se os empréstimos desceram, sinceramente, detestamos o facto de os estudantes para endividarem antes de chegar no mercado de trabalho. Quer dizer, era um absurdo. O país está, provavelmente, como está, por causa de todos os empréstimos que se fez, não só privados, como os estatais. E hoje, dizemos aos estudantes, esperem, o Estado não vos pode ajudar no apoio social que vocês têm constitucionalmente direito, portanto, peçam empréstimo bancário, que nós somos garantia aos bancos. Até agora, em seis anos, mais de 19 mil alunos receberam empréstimos a juros baixos, com garantias do Estado, um total de 220 milhões de euros. Este ano letivo, até dezembro, foram 1.388, com créditos aprovados, no valor de 17 milhões. Os estudantes do ensino superior que pediram este tipo de empréstimos têm 4 milhões de euros de pagamentos de créditos em incumprimento. O número foi avançado à agência Lusa pela sociedade, que gera a linha de crédito. Os contratos prevêem que os licenciados comecem a pagar os créditos no primeiro ano, após o fim dos cursos. O presidente da RTP garante...